Olá, este é o segundo vídeo da nossa série Seja Extraordinário. Gostaria de começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Qual é a sua ideia de sucesso e felicidade? Como é que você poderia me conceituar sucesso e felicidade? Complicado, né? Eu tentaria conceituar da seguinte maneira. Sucesso é conseguir aquilo que quer e felicidade é gostar daquilo que conseguiu. São totalmente opostos, mas a medida dos dois, uma boa medida dos dois, vai se transformar num homem bem sucedido e muito feliz. Gostaria que vocês anotassem duas perguntas a mais e depois chegassem a alguma resposta. A primeira é o seguinte, qual o seu maior sonho, desejo e realização? Seja específico, como você se vê quando esse sonho, essa realização acontecer na sua vida? Agora, a outra pergunta, o que você daria para que isso acontecesse na sua vida? Pense nessas duas perguntas, café, almoço e janto. Daqui a uma semana, duas semanas, você vai começar a criar a tríade de uma estratégia mental, a tríade para alcançar os seus objetivos, que é foco, propósito e competência. Agora, sejamos sinceros, quantas vezes nós, eu me incluo também, todos nós, eu sempre vou usar aqui, nós, nos prometemos dezenas de coisas no final do ano e quantas delas nós realizamos? Sabe por que não conseguimos realizar? Porque falamos da boca para fora, não existe foco, propósito e competência para que consigamos realizar aquelas coisas que nos propomos a fazer. Muitas vezes, a gente é tão desfocado que, às vezes, uma briga, uma adversidade, uma doença faz com que as coisas começam a degringolar, começam a dar tudo errado, a gente começa a ficar ansioso demais e começa a perder tudo, jogar tudo para o alto. E a única coisa que nos salva é o nosso sentimento, o nosso sentido de autopreservação. Mais nada, porque se a gente não tivesse esse mínimo, nós morreríamos nas primeiras adversidades da nossa vida. Seja brutalmente sincero consigo mesmo e comece a se autoavaliar. Faça perguntas e dê respostas para você mesmo. Eu gostaria de, agora, começar a elencar os princípios para que você consiga chegar aos seus propósitos, aos seus sonhos e aos seus objetivos e consiga ser uma pessoa bem-sucedida e muito feliz. A primeira dela, nós já falamos, é que você tem que ter um objetivo, um foco. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho basta. E o segundo, que para mim é o maior de todos, é seja extraordinário. Eu gostaria de falar que ser extraordinário não é ser genial, não é ser um Bill Gates, um Steve Jobs. Não, não é ser isso. Ser extraordinário é ir além das suas forças, é ir além da sua capacidade, é ir além da sua competência, é ir além das suas limitações. Isso é ser extraordinário. O que que acontece? Muitos querem, mas poucos conseguem ter a resiliência de não desistir, de continuar, de persistir, de persistir. E acabam tombando no meio do caminho dos seus objetivos, dos seus sonhos. Então, seja extraordinário. Não tenha medo do seu objetivo, não ache que ele é grande demais para você. Ele não é, você é capaz. Se você foi capaz de sonhar, você é capaz de realizar. O terceiro, tenha fé. Fé nos ajuda a manter, nos mantermos focados, firmes e motivados naquele propósito. E tanto fora quanto dentro. Tanto de dentro quanto para fora. Por quê? Porque quando você tem fé, você consegue se motivar. Você não precisa, por exemplo, que alguém bata no seu ombro, ou uma música, ou uma novela, ou um vídeo. Não, você vai se automotivar. Você não precisa de combustíveis fora de você. Você não precisa. Não, você consegue, sozinho, encontrar o sentido. Se está difícil, você vai conseguir criar uma reflexão. Vai conseguir ver, ter uma visão de que você está mais próximo do que antes. E para terminar esse segundo vídeo, gostaria de repetir a frase que eu já falei no primeiro vídeo. Não importa quantas vezes você caiu. O que importa é quantas vezes você teve forças ou tem forças para se levantar e se manter de pé. Espero ter ajudado. Comente. Na descrição de todos os nossos vídeos tem todo esse material para você imprimir, guardar, refletir, rabiscar. Se inscreva em nosso canal. Temos ainda, essa série são 11 vídeos. E quando você se inscreve no nosso canal, você recebe o e-mail do próprio YouTube dizendo que publicamos mais um vídeo. Então você vai ter a informação logo que publicarmos um novo vídeo. Compartilhe com seus amigos. Espero estar te ajudando a você criar essa púrsula orientadora para você alcançar seus objetivos e realizar seus sonhos. Seja extraordinário e seja bem-vindo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.